Bom gente, nesse momento que estamos mais recolhidos e com horas disponíveis, uma alternativa para preencher esse tempo e até mesmo aliviar o estresse e a ansiedade é praticar a jardinagem. A Silvia, que está lá em São Paulo, fez um vídeo especial para o Tudo de Bom e mandou para a gente. Confere. Olá, eu sou Silvia Gerra, do Viveiro Orgânico Sabor de Fazenda, aqui em São Paulo. Eu estou muito feliz com esse convite da nossa querida Flavinha, do Tudo de Bom, de falar um pouquinho sobre o que fazer na quarentena. Momento muito maluco que a gente está vivendo em todas as partes do Brasil e do mundo. Então eu quero trazer para vocês a ideia da jardinagem. A jardinagem é algo, não só a jardinagem ornamental, mas eu quero falar da jardinagem comestível. A gente plantar hortas, a gente plantar ervas, temperos, hortaliças em casa. Preciso ter um espaço muito grande? Não. Eu posso ter apenas um vaso. Eu tenho visto com todo mundo, com quem eu tenho falado, que tem plantado em casa, que tem feito muito bem. Tem ajudado muita gente a pôr a mão na terra e ver o teu alimento crescer e a gente usar no nosso dia a dia. Inclusive porque nós estamos com um tempo para isso, não é verdade? Então vamos fazer esse plantio? Só para dar uma dica, quem tiver semente em casa e quiser plantar e não tem eventualmente uma sementeira dessas, não tem problema. Usa um vasilhame, usa uma caixa de ovos, um pote velho de comida de cachorro, uma vasilha velha. Dá para plantar feijão, dá para a gente plantar abacaxi. Você comeu o fruto? Pega aquela coroa do abacaxi e põe na água. Ela forma a raiz, é uma bromélia. Põe na terra. E aí vem o momento da rega. A rega, no primeiro momento, é muito importante. A gente tem que regar até a água sair pelo furo. Então, você faz a rega. Rega, rega, rega até ela sair pelo furo. Pronto, está feito o seu plantio e a sua rega. Pessoal, eu agradeço. Estamos aí. Vamos passar essa quarentena da melhor forma possível e vamos plantar. Dizem que quem planta seus males espanta. Então, convido todo mundo para fazer esse plantio. Flavinha, um beijo para você. Marcia Achiade, querida do Recanto das Ervas, um beijão também para você. E se cuidem. Tchau, tchau.